E a temporada de verão começa oficialmente nesta sexta, né? Porque turistas, moradores da ilha, possam curtir a estação com mais conforto. Vem uma boa notícia, vão ser instalados os banheiros, né? Mas não só eles, chuveiros em 25 praias da capital. É muita coisa, né? Uma operação que começa semana que vem. Vamos ver. Aos poucos, o movimento de turistas começa a se intensificar pela capital e os preparativos para a temporada ainda estão sendo concluídos. Um exemplo disso é a instalação de banheiros e chuveiros nos balneários. A temporada de verão começa oficialmente nesta sexta-feira. E o processo de licitação que vai escolher a empresa responsável pelo sistema de chuveiros e banheiros da capital já está na fase final. A expectativa da prefeitura é começar a instalação nas 25 praias já na segunda-feira. E até o dia 20 teremos todos os chuveiros e todos os banheiros instalados. No total, 25 praias vão contar com chuveiros na temporada. Em quatro delas, Pântano do Sul, Tapera, Ribeirão da Ilha e Moçambique, o serviço será gratuito. Nas demais, o custo da ducha será de dois reais. Os locais escolhidos para a instalação foram selecionados pela prefeitura. A prefeitura escolheu de acordo com a demanda de temporadas passadas, ou seja, quanto mais gente, mais chuveiros. Em relação aos banheiros, as 25 praias vão receber diferentes tipos de sanitários, totalizando 205 estruturas. Nós aumentamos o número de banheiros containers, que são banheiros ligados diretamente à rede. Tem também os banheiros que são tipo stand. Além disso, nós temos também os tipos quiosques, que são estruturas de quatro ou seis banheiros combinados com lixeiras e também cobertos. Em locais em que a gente não consegue implantar um outro tipo de banheiro, aí sim os banheiros isolados, normais. A notícia agrada os turistas. Às vezes a gente vem, aí demora, fica um tempão na praia, um banheiro seria muito bom. Facilita muito a gente ficar aqui na praia ao longo do dia inteiro. É mais conforto, você fica mais tranquilo e pode passar o dia na praia sossegado. A empresa vencedora da licitação, em contrapartida, também vai instalar cinco pontos de acessibilidade nas praias. E tem mais novidades. Todos os pós-salva-vidas que foram quebrados, estavam depredados, agora já estão novamente em operação. Nós teremos também fitas de identificação em todos os balneários da cidade para as crianças. E além disso, nós teremos muitas programações durante a temporada de algumas praias.